O que aconteceria se essa relação com a mãe, ela fosse mal feita ou ela não fosse feita lá nos primeiros meses de vida, anos de vida? Lembrando que o complexo de narciso, ele vai ser muito presente até por volta de um ano, um ano e meio de idade. É nesse período em que a criança está vivendo o complexo de narciso mais intensamente, em que ela é a causa única e exclusiva da existência dela mesma no mundo. E que a única coisa que ela quer é satisfazer os desejos e satisfazer os prazeres que ela possui. Se ela ficar presa nessa fase porque a mãe não foi tão presente, eu não estou fazendo julgamento moral, nem análise social, eu só estou partindo de um fato. A mãe não conseguiu, não pôde ser, não interessa, não foi presente. Então essa criança ficará mais presa ao complexo de narciso ao longo de sua vida inteira. É bem determinista isso, né? Reparando que todos nós passamos pelo complexo de narciso. Portanto, todos nós carregaremos, para sempre, as marcas deste narcisismo na nossa experiência de mundo. O que vem a ser isso? A marca da experiência do narcisismo, essa frase tão esquisita que eu acabei de construir. É a ideia de que a sua dor te importa mais do que a dor dos outros. De que a sua história te interessa mais do que as histórias dos outros. O narcisismo, visto daqui, dessa ótica psicanalítica, é a compreensão de que a gente tem uma tendência muito grande a ser vaidoso. Essa talvez seja a nossa grande luta, né? A vaidade, o pecado mais sério lá dos sete pecados capitais apontados por São Tomás de Aquino, é a vaidade. A vaidade é essa tentação que a gente tem de se transformar como a única referência que vale a pena ser ouvida no universo. De modo que a gente não aceita ser rejeitado em nenhuma escala. A gente não aceita, ainda mais pensando agora aqui numa análise maior, numa sociedade que é narcisista e vaidosa, em que você associa admitir não ser tão bom em algo, você associa isso com fracasso, você determina, você tabela como isso sendo uma fraqueza, Então você impulsiona todo mundo para querer ser campeão o tempo inteiro em todas as coisas, em todas as relações. O problema é que a vida é muito eficiente em mostrar para a gente que a gente não é nada. Então o tempo inteiro a gente está sendo rejeitado de várias maneiras. Então isso nos causa muita dor. E a gente fica ali num desespero de tentar atender a esse pedido narcísico de voltar a ser o centro da vida das outras pessoas. E talvez estejamos dispostos a fazer o que for necessário para que as outras pessoas nos coloquem assim, num lugar centralizado. Lutamos com o narciso delas, porque elas também têm o seu narciso. E a gente luta com esse narciso que está nela, esse impulso narcísico, para que ao invés dela cultuar a si mesma, ela nos cultue. A gente não consegue compreender como é que alguém, ao terminar um namoro com a gente, por exemplo, possa fazer isso. Mas como é que você pode abrir mão de continuar comigo? Como é que você pode viver sem mim? Como é que você vai encontrar outra pessoa que te ama? É um narcisismo puro. Todos nós somos absolutamente substituíveis. E isso que eu acabei de falar aqui, ó, é uma heresia no ouvido de todos os coaches que fazem as pessoas acreditarem que elas são especiais, que elas são incríveis, que elas são maravilhosas, que elas são sagradas, andando pela terra. Sim, numa certa escala, elas são sagradas mesmo. São sim. Mas não quer dizer que elas são melhores que as outras pessoas, entende? Porque tudo é sagrado, de um certo ponto de vista. Tudo é. Não é que, tipo, você é mais sagrado que as outras coisas. Então, essa nossa... Esse narcisismo que a gente vai carregando depois, ao longo da nossa experiência, se a gente não vai lá e faz psicanálise, se a gente não se submete a terapia nenhuma, na hora que ele se organiza, na fase adulta, ele vai se manifestar em dois polos. E talvez todos nós aqui experimentemos o que eu vou falar agora. Talvez você se transforme na fase adulta ou num narcisista clássico, que é alguém, por exemplo, extremamente vaidoso. O que é ser vaidoso? Ser vaidoso, eu tenho que extrapolar o conceito da estética, dos cosméticos. Ser vaidoso é você se esforçar muito para ser mais do que o que você é. Então, você se vê de maneira amplificada. Você vai contar suas histórias para as pessoas, você amplifica o tamanho da história. Você vai enxergar suas qualidades, você amplifica o tamanho das qualidades. Você tem uma filha inteligente, você começa a achar que ela é a mais inteligente que todas as outras crianças. Nunca vi uma criança fazer o que ela... A criança já tem um ano e meio, está falando, e aí você escuta e fala, nossa, ela só tem um ano e meio, ela já consegue juntar quatro palavras e formar uma frase. Que incrível que essa criança é. E aí, um dia, se a gente se entrega mais para os estudos, a gente vai descobrir que é normal que as crianças façam isso. Porque a sua criança não é especial. Ai, que dor, né? Que dor alguém falar para a gente que a nossa criança não é especial. Mas, para mim, é. Mas aí você já não está mais no campo da ciência, né? Aí você está no campo dos afetos. Daí não dá para produzir conhecimento. É, de novo, a sua vaidade gritando. Que você se esforçou mais que as outras pessoas. Então, pessoas dificílimas de lidar. As pessoas têm inteligência. Todas as pessoas têm. Até o Bolsonaro tem. É difícil acreditar, mas ele tem. A vaidade não está em você dizer que você é inteligente. A vaidade aparecerá quando você começar a achar que você é mais inteligente do que de fato você é. Pessoas interessatíssimas para conversar, se vocês já tiveram essa experiência, né? As pessoas que se empolgam consigo mesmo, como se estivessem falando uma coisa super ilustrada e brilhante. Então, essa é a primeira característica do narcisismo. O narcisista é vaidoso. Segunda característica. O narcisista... Eu falei do Bolsonaro, já caiu um ouvinte da live ali. Eu tenho três ouvintes na minha live. Eu falei do Bolsonaro, perdi um. Acho que eu não posso mais... Ou eu não vou falar do Bolsonaro ou eu não vou ter canal. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu vou continuar falando do Bolsonaro. Então, a segunda característica é que o narcisista, ele é vulnerável, né? E inseguro. E por que ele é inseguro? Ora, ele é inseguro porque é impossível que a vida não te diga na sua lata todo dia, na sua cara todo dia, que você é menos do que o que você está pensando. Então, olha que vida mais infernal. Porque o narcisista, ele fica ali na ilusão dele de que ele é mais inteligente do que de fato é. Que ele é mais importante do que de fato é. O que a vida faz? Vai lá e conta pra ele que ele não é tão inteligente assim. Que ele não é tão importante assim. E que ele vai ser substituído, sim. O narcisista tem uma dificuldade tremenda de lidar com a morte, né? Mas, filão, como é que o mundo ousa continuar existindo depois que você já não estiver mais por aqui? Como é que o mundo ousa continuar fazendo festa sem a minha presença? Eu não vou estar mais aqui, tinha que acabar o planeta inteiro junto comigo. No dia que eu morrer, acaba a história da humanidade. E o contrário, né? Os narcisistas, eles também vivem como se o mundo tivesse sido criado no dia que eles nasceram. Não fazem muita questão de estudar o que veio antes deles. Então, ele é inseguro. Ele é vaidoso e ele é inseguro. Gente insegura, por definição, acaba se manifestando... Essa insegurança, né? Vai se manifestar de muitos modos. Por exemplo, como pessoas ciumentas. Um narcisista, ele é ciumento. Ele não admite que o outro se relacione com alguém que não seja ele mesmo. Mas como assim? Eu não sou o centro do seu mundo? O centro do seu universo? Você precisa de mais o quê? E nenhum de nós... Nenhum de nós é tão esplendoroso assim pra bastar completamente pra outra pessoa que tá com a gente, né? A outra pessoa se sacrifica pra ficar com a gente. A outra pessoa abrir mão de um monte de coisa pra ficar com a gente. Se ela fosse ser plenamente realizada, ela tinha que ficar com a gente e com mais 20 pessoas. Mas ela faz sacrifício. Em nome do quê? Em nome de nos amar? Provavelmente. Em nome de nos amar, sim. Não nos fazer sofrer. Mas talvez também porque ela também seja narcisista em algum grau. E ela também queira que a gente faça esse sacrifício. Deve ficar com os dois deles se sacrificando. Pra um poder ficar com o outro. Tô fazendo uma leitura psicanalítica. Uma leitura entre outras, né? Entre outras interpretações que poderiam ser feitas. Então, o narcisismo vai desencadear uma personalidade que é vaidosa. Uma personalidade que é insegura. Uma personalidade que é ciumenta. Uma personalidade que tende a ser paranoica. Porque ela tende a achar que tudo que tá sendo feito no mundo tá sendo feito contra ela. Pra persegui-la. Pra atrapalhá-la. Ou das vezes, não. Ou das vezes, as pessoas só tão vivendo. E, acidentalmente, o jeito delas viverem atrapalha como que elas tão lidando com as coisas. Então, esse é um extremo do complexo de narciso. Um outro extremo do complexo de narciso é a personalidade dativa. Que significa a minha... Eu não consegui diferenciar o que o mundo é do que eu sou. E daí... Eu me coloco a serviço do mundo o tempo inteiro. Como se eu fosse o salvador de todas as pessoas. Eu me sinto responsável pelas pessoas. E acho que se eu não me esforçar, se eu não me sacrificar, se eu não me dedicar completamente. Elas, por si só, não darão conta de dar... Não darão conta da própria vida também. Então, se eu não tiver presente na vida delas o tempo inteiro. O que será delas, não é? De tal modo que eu, de novo, tô ali me colocando como centro da vida. No primeiro caso. No caso do narcisista. Ele coloca o mundo pra girar em torno de si. É uma clara aqui dificuldade de separar o que o mundo é do que ele é. Mas ele é egoísta, né? Ele é egoísta e egocêntrico. Ele quer as coisas do mundo todas pra ele. E ele se coloca como centro de todas as vidas. Ele é egocêntrico. A personalidade dativa, ela faz o caminho inverso. Ela se coloca na órbita das outras vidas. Ela se coloca pro sacrifício das outras vidas. Ela se dedica pras outras vidas ficarem bem. E aí você pode se perguntar assim. Mas isso não é simplesmente um ato de generosidade? Isso não é um impulso natural dos seres humanos pro convívio social, por exemplo? A resposta é não. Do jeito que eu tô descrevendo aqui, não. E por que não? Porque tanto a personalidade dativa causa sofrimento a quem a possui. Quanto a personalidade narcisista também causa sofrimento. Porque a personalidade que é assim, por conta de um impulso psicológico. Então eu me sacrifico em nome dos outros o tempo inteiro pra que os outros vivam melhor. Ela em algum momento exigirá o reconhecimento. Ela em algum momento exigirá o aplauso. A troca da atenção. Então eu me sacrifico totalmente por você o tempo inteiro. Porque em algum momento eu espero que você perceba o quanto eu me sacrifiquei por você. Então eu fiz esse sacrifício inteiro. Não pode ter sido à toa. Não é gratuito. E não é resultado de uma convicção pessoal que eu tenho. Se alguém estiver pensando assim. Mas como é que isso pode ser diferente? Como é que eu posso me sacrificar pelo outro se não é porque eu tô interessado em algo? Eu tentarei explicar. Uma pessoa que amadureceu. Coisa difícil de se encontrar hoje em dia. Não sei se em algum momento da história foi mais fácil. Mas hoje em dia acho que é difícil. Uma pessoa que amadureceu. Ela tem dentro de si princípios morais muito bem estabelecidos. O que são os princípios morais? São ideias, sentimentos, valores, atitudes. Que eu acho que eles são importantes. E eu percebo que vale a pena eu dedicar a minha vida pra viver a partir deles. Eles dão um propósito pra minha vida. Então não tem nada a ver com o que o mundo vai fazer com as minhas ações. As minhas ações são leais aos princípios que eu defendo. Então se eu entendo a moral como essa última etapa de desenvolvimento do intelecto de alguém. Eu começo a viver de acordo com os meus princípios. Independente de como as pessoas vão reagir a ele. Demos um exemplo. Então eu entro numa sala de aula qualquer. E me determino nessa sala de aula dar uma boa aula. Quero que os meus alunos tenham acesso à melhor aula possível. Eu posso fazer isso por vários motivos. Eu posso fazer isso porque eu quero que os meus alunos me aplaudam no final do ano. E me escolham pra ser professor homenageado lá na formatura. Inclusive é um motivo legítimo. Não estou falando até errado. Mas daí eu coloquei a motivação da minha ação na mão da sala de aula. Então eu estou agindo assim pra que a sala de aula me reconheça. Personalidade dativa. Também. A outra coisa que pode me fazer assim. Bom, eu estou agindo assim porque eu quero ter uma promoção aqui no meu trabalho. Eu quero ganhar mais. E eu estou dando a melhor aula possível porque eu estou focado nisso daqui. Eu quero ganhar mais. E a outra motivação é porque é um princípio que eu tenho. Eu acho que vale a pena dar aula se for pra fazer com que o meu aluno aprenda o máximo possível. Porque é um valor pra mim. Eu também vejo isso como um princípio moral. E eu obedeço a esse princípio na hora de eu dar aula. Então o aluno reconhecer ou não. As pessoas me aplaudirem ou não. As pessoas me agradecerem ou não. É prazeroso. Pode acontecer ou não. Mas não é a causa da minha ação. A pessoa que tem personalidade dativa. Não. A pessoa que tem personalidade dativa. Ela se sacrificará muitas e muitas vezes. Mas esperará o reconhecimento. Esperará a satisfação. E aí sofrerá também. Porque na maioria das vezes. As pessoas são narcisistas. Tá ali na nossa base. Então elas sequer vão perceber que avançaram porque você ajudou. E aí é frustrante pra quem é dativo. Então quantas vezes a gente não escutou histórias. Você também não deve ter escutado histórias de pessoas que ao contar como venceram na vida. Elas se colocam como protagonistas da história. Como se tudo que aconteceu com ela fosse oriundo do fato dela acordar muito cedo. Dela lutar muito. Dela ter foco. Dela ter orientação. E aí escapa da narrativa um exército de pessoas que foi participando da história dela. Pra que ela pudesse chegar até naquele ponto em que ela supõe que venceu. Porque ela tá sendo vaidosa ao perceber isso. Nenhum de nós chega em lugar nenhum. Pro bem ou pro mal. Sozinhos. É preciso não compreender nada de dinâmicas sociais. Pra poder ter uma interpretação muito diferente disso. Nós somos devedores a toda a humanidade que veio antes da gente. Pro bem e pro mal. A toda a humanidade que veio antes de cada um de nós. A personalidade dativa e a personalidade narcisista. Elas não conseguem enxergar isso. Então tem aqui um limite que transcende o limite cognitivo. É um limite psicológico. Eu não consigo perceber como lá atrás. Vamos voltar lá atrás. Eu não consigo perceber. Porque não foi assim que eu experimentei a minha primeira relação com o mundo. A dependência que eu tenho de um outro ser. No caso lá no passado mais distante da minha vida. Eu não consigo perceber a dependência que eu tenho com a minha mãe.